Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como pegar o link de afiliado para vender pela plataforma da Hotmart. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a coisa que precisamos fazer é acessar o nosso painel aqui da Hotmart. Fazer isso é bem simples, eu já estou aqui em hotmart.com e depois de você já ter uma conta criada, basta vir no lado da direita, em cima na opção de entrar e gerenciar meus negócios. E aí você vai entrar com seu e-mail e senha. Será então aberto o painel dashboard da Hotmart. E o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo no menu lateral até o ícone de caixinha. E ao colocar ele vai abrir a aba do menu produtos e vamos no botão meus produtos. Então basta clicar e será aberto então links de divulgação. E aqui vai aparecer links para afiliado e vai aparecer os seus links. Ou seja, o que você vai utilizar para vender. E cada produtor vai ter uma quantidade de links. E aí vai ter as campanhas. Então tem aqui página de vendas, página do produto, página de vendas, o valor da oferta principal, página de vendas com valor diferente, checkout personalizado. E aqui vai ter tudo do produtor. Então cada produtor vai trabalhar de maneira. E você consegue utilizar isso a partir dele. Então aqui por exemplo, essa página de vendas, oferta principal. Você pode vir nesse produto, copiar o link. E esse vai ser o seu link de afiliados para você vender. E ainda você pode acessar o material desse produtor. Então aqui tem material de divulgação. E eu vim, ele vai mostrar o link do material de divulgação. Então você pode acessar e esse produtor vai oferecer para você materiais para você divulgar. Então fazer os anúncios, o trabalho, para estar vendendo esse produto. E você está ganhando a sua comissão. Então ao acessar a minha página com o link de afiliado que eu peguei. Vai abrir nesse caso aqui, essa página de venda. E se qualquer pessoa clicar aqui, vir realizar a inscrição, a compra desse pagamento. Eu vou ganhar uma comissão por essa venda. Então vai cair lá na minha Hotmart. Então é assim que você vai pegar o link de afiliado de um produto aqui na Hotmart. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo. E se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.